Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje vai ser mais uma vez um roteiro de viagem, né? Estamos indo viajar, já estamos na estrada, né? Meu esposo tá aqui dirigindo. Olá, tá bom. Olha pra frente, ô, pelo amor de Deus. Minha filha já tá lá atrás, olha lá, capotada. Já tá querendo dormir, né? E é isso, gente. Estamos iniciando a nossa viagem hoje. Estamos indo lá pra São Paulo ver a minha família, que estou morrendo de saudade. Mas como vocês já viram aqui nos vídeos anteriores, eu já gravei o roteiro de viagem. Então a viagem é longa, né? Mas a gente vai tranquilo, debaixo da bênção de Deus. E mais uma vez nós sabemos que o Senhor vai nos guardar. E iremos fazer uma ótima viagem, com fé em Deus. Já vou pedindo pra vocês deixarem aquele like, se inscreverem aqui no canal. E eu vou estar mostrando aqui a nossa viagem pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Simbora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 gravar mais, gente. Aí eu cheguei no hotel, tomei o remédio, deitei, fui dormir, apaguei. E hoje, graças a Deus, estou melhor. Estou aqui agora, a gente vai estar se preparando para sair, né? E se Deus quiser, agora a gente está indo para Betim, em Minas Gerais também, né? A gente está aqui em Itaúbim, em Minas Gerais também. Já está em Minas, né? E estamos aqui no hotel aqui. Graças a Deus, o Senhor preparou esse hotel aqui, porque na realidade, a gente ia para Teófilo e Tony, né? Só que aí a gente parou antes, porque eu estava me sentindo mal, né? Com dor de cabeça. E, graças a Deus, o Senhor preparou aqui um hotel maravilhoso e a gente está aqui hoje. E vamos sair daqui a pouco. E vou mostrar para vocês aqui, mais um pouco da nossa viagem, tá bom? Vou aproveitar também aqui agora, mostrar o hotel que a gente está, né? Aproveitar, quem quiser conhecer aqui, né? O lugar, quem sabe, né? O nome do hotel que a gente está aqui em Itaúbim é Jequitiara, né? Eu não conhecia esse hotel, a gente estava passando aqui, viu? Eu falei, vamos ficar aqui mesmo, né? E o hotel é maravilhoso, gente. Vou mostrar aqui para vocês o quarto que a gente está hospedado e mostrar um pouquinho aqui o lado externo do hotel aqui que eu consegui, tá bom? Então, pessoal, aqui, né? A entrada, aqui a porta, quando vir aqui, ó, já tem essa cama maravilhosa, gente. Pensa numa cama boa de dormir. Quase que eu não levanto, tudo mais, tem que levantar, né? É simples, mas é bem aconchegante aqui, gente. Ali tem uma caminha que minha filha dormiu ali, que normalmente a gente, quando reserva o hotel, né? Para a gente dormir tudo junto. Aí virando aqui, ali, aqui, ó, tem a saídinha que tem uma varanda, depois eu vou mostrar para vocês. Virando aqui, tem o frigobar. Aí virando aqui, ó, tem esse armarinho ali, tem as nossas coisas ali, a baguncinha, né? Que a gente já fez. A TV. Aí virando aqui, tem o banheiro, ó. Um espelhão aqui maravilhoso. Eu gostei aqui, uma calmaria aqui só. E entrando aqui, gente, é a varandinha. Entrando não, saindo, né? Aí tem essa varandinha aqui, ó. Olha o tamanho daquela pedra, gente. O tempo está meio fechado, está chovendo aqui. Olha o barulhinho do passarinho. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Oi gente, voltei aqui, graças a Deus já chegamos, né, aqui no outro hotel, né, no segundo hotel já, gente, estamos aqui, esse hotel ele fica entre Contagem e Betim, não chega a ser exatamente dentro da cidade de Betim, né, mas fica bem próximo aqui, bem pertinho, e eu até não sabia, eu pensava que era em Betim, mas acabou que sendo aqui bem no finalzinho aqui de Contagem, entre Contagem e Betim, mas graças a Deus já chegamos, ignore aqui os cabelos arrepiados, porque a viagem foi longa, estou muito cansada, mas vou mostrar pra vocês aqui o quarto que estamos hospedados aqui, o nome do hotel, o hotel Aba, é um hotel muito legal, gente, eu gostei, depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês, tem piscina, tem academia, mas pra quem tá cansado, não dá pra curtir nada disso, né, gente, é só dormir e descansar pra amanhã, se Deus quiser continuar a viagem, né, porque o meu destino é São Paulo, né, com fé em Deus, vai dar tudo certo, e eu vou mostrar aqui pra vocês o hotel, entrando aqui, gente, a gente já se depara com o meu esposo ali, ó, cansado, é, cansado, né, aqui, gente, é pequeno o quarto, mas é bem legalzinho aqui, ó, aí entrando aqui, eu entrando aqui, ó, já vou de cara com as camas, né, a Karine também ali, detonada, descansada, tem a caminha aqui pra ela ali, de casal, aí tem aqui o, o armarinho aqui, né, pra colocar as roupas, o frigobar, TV, e aqui esse, esse balcãozinho aqui de madeira, ali duas mesinhas, aí aqui desse lado, é o banheiro, banheiro bem legalzinho, gente, ó, não vejo a hora de tomar um banho ali pra descansar, tá, aí virando aqui tem o vaso sanitário, tá vendo? A cuba ali pra lá, pra escovar os dentes, e aqui, o que eu gostei foi da visão aqui da janela, virando aqui, ó, olhando aqui pela janela, você tem uma visão mais ou menos da cidade, né, contagem, gente, é grande, eu pensei que era menor, mas é grande aqui, por isso que eu pensava que era aí Betinho, né, porque Betinho também é grandinho. Então, gente, agora eu vou tomar um banhinho pra descansar, vou dar um, comer alguma coisinha e dormir, e amanhã a gente continua o vídeo, né, vou aproveitar, né, vou mostrar pra vocês lá embaixo, quando a gente descer, eu vou dar um, mostrar pra vocês lá, o hotel é bem legal aqui, gente, aí quem tiver interessado, tiver em viagem, se quiser dar um, é bom mostrar assim, porque às vezes as pessoas querem, tem dúvida com relação ao hotel, essas coisas, pousada, então eu também tenho muita dúvida, isso aqui também é a primeira vez, então a gente vê pela internet, às vezes não, o que mostra na internet, né, quando a gente vê pessoalmente não é nada daquilo, né, aqui até agora tá tudo igual, né, então vamos ver na hora de comer, tomar aquele cafezinho da manhã de hotel, que é muito bom, vamos ver, né, mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tchau! 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 longa, mas a gente sempre faz assim pra poder descansar mais, né, porque dirigir à noite é muito perigoso, então eu prefiro sempre durante o dia, né, mas já estamos a caminho da casa da minha mãe, chegamos hoje, se o senhor permitir, né, e estamos indo, já saímos do hotel, já estamos aqui na rodovia Fernandias, e é isso, gente, minha esposa tá aqui, ó, no vapor, olha pra frente, e a Karine tá lá atrás, lá atrás, só, né, descansando, mas é isso, gente, vou mostrando aqui pra vocês um pouquinho da nossa viagem, estamos quase chegando, graças a Deus. Tchau. 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 Oi, gente, dia seguinte por aqui, eu vim aqui finalizar esse vídeo e dizer pra vocês que chegamos na paz, graças a Deus fizemos uma ótima viagem, mas a emoção foi tão grande que eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo e estou finalizando hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, que Deus abençoe a vida de vocês, um beijo, fiquem com Deus, tchau. Tchau.